Ela Ela Que mora um amor antigo meu Ela Que vive aquele que por mim morreu Ela, 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 ela Que mora a minha felicidade Ela Que mora, que mora a santidade Ela Que eu vou matar Essa saudade Que está me matando Ela Que eu vou rever Aqueles que um dia Nos deixou chorando Jerusalém Jerusalém Já está chegando O momento Jesus Ora vem Ora vem Quero conhecer Eu quero morar Quero te adorar Em Jerusalém Tem Tem muita gente que sonha em morar Na América 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 Mas o país dos meus sonhos está além Na camada atmosférica Jerusalém 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 Quero te conhecer Ser por dentro Jerusalém 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 Morada dos meus Pensamentos Morada dos meus Morada dos meus Pensamentos Morada dos meus Pensamentos Morada dos meus Morada dos meus Pensamentos Morada dos meus Morada dos meus